Se eu soltar o passarinho, ele não vai embora, ele fica aqui brincando, fica brincando, não vai embora e volta para a gaiola sozinho, será? Plagiando Alfredo Filol, a gente fala, pergunta, por que não fogem? Como dizia Alfredo Filol, por que não querem fugir? Simplesmente não querem ir embora, por que não quer ir embora, gente? Por que o passarinho não quer fugir? Porque ele foi preparado para ficar nesse meio ambiente aqui, ficar temporariamente, daqui a pouco ele vai voltar sozinho para a gaiolinha dele. Foi preparado, com muito carinho, com muito cuidado, por que ele vai embora? Se a esposa dele está aqui, a comida dele está aqui, a casa dele está aqui, que ele entra todo dia sozinho, sem ninguém mandar, por que ele vai embora? Não vai embora, não quer ir embora, não quer, quer ficar aqui, quer curtir. Então, esse é o trabalho de filopatria, de voo livre, controlado por instinto, que você prepara o pássaro, acostuma ele no local, faz todo um trabalho bacana de gaiola. Aí você pode soltar o bicho tranquilo, que ele não quer ir embora, não tem a menor vontade de ir embora, é que quer ficar aqui, porque aqui é a casa dele. E ele volta sozinho para a gaiola, e entra dentro da gaiola. Beleza? Abraço para vocês aí, Ricardo Fernandes.